Presidenta Dilma diz à imprensa internacional que não existem justificativas para retirá-la do cargo e que o seu afastamento pode deixar cicatrizes na democracia brasileira. Advogado da União entra com nova ação no Supremo contra a decisão que suspendeu a posse de Lula como ministro da Casa Civil. E veja também, em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda fala sobre medidas de ajuste nas contas do governo e afirma que até o final do ano a economia volta a crescer. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Com a chegada do feriadão, o Ministério da Saúde faz um alerta para as ações de combate ao mosquito Aedes e orienta uma vistoria em casa antes de viajar. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, um alerta sobre a importância de se fazer o tratamento, que é de graça no SUS. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre os planos do governo para a retomada do crescimento econômico. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou que o governo está fazendo um ajuste nas contas públicas porque caiu a arrecadação, que são os recursos que o governo recebe, por exemplo, de impostos e aplica em obras e serviços como saúde e educação. Com a arrecadação menor, é preciso gastar menos, mas é necessário manter programas sociais e serviços públicos. Por isso, o governo pediu ao Congresso Nacional autorização para um déficit, que é a diferença entre receita e despesa, que pode chegar a R$ 96 bilhões no orçamento deste ano. Assim, vai ser possível manter obras, serviços públicos e programas sociais, mesmo com arrecadação menor. O ministro da Fazenda disse que o governo tem conversado com parlamentares para explicar as medidas. Todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem autorização do Congresso Nacional. Para que nós possamos manter alguns programas, manter alguns investimentos, numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como em qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a Presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a Presidente possa executá-las. E hoje nós estamos numa situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. Tem um ministro da Fazenda, disse que o governo está tomando medidas para controlar a inflação e para estimular a geração de empregos. E disse que já é possível identificar sinais de retomada da economia como melhora nas exportações e aumento menor da inflação. Nelson Barbosa acredita que até o final deste ano a economia deve voltar a crescer. Nós esperamos, como eu falei, uma queda da inflação. As expectativas de inflação devem ser revisadas para baixo, porque os indicadores de inflação têm vindo mais favoráveis do que o mercado esperava. Então, haverá uma redução da inflação, já está em curso e deve ganhar força. A inflação deve cair mais rapidamente no meio do ano. Nós esperamos também que a economia se estabilize até o meio do ano. Quando eu falo que a economia se estabilizar é que o nível de emprego e o nível de renda parem de cair. Então, eu acho que até agosto, setembro, a economia já se estabilizou e a partir de outubro a economia volta a crescer. Então, a economia pode voltar a crescer já a partir do final do ano, iniciando esse círculo virtuoso de crescimento que a gente falou. Bem, o ministro Nelson Barbosa disse ainda que, além do Congresso Nacional, o governo está conversando com governadores, empresários e outros setores da sociedade sobre formas de superação das dificuldades econômicas. A entrevista completa está disponível no canal da TV NBR no YouTube. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. E ainda hoje, na nossa programação, você acompanha na íntegra a entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, à TV NBR. Não perca. E os estrangeiros que visitaram o Brasil em fevereiro deixaram por aqui quase 600 milhões de dólares. Somados os meses de janeiro e fevereiro, a receita ultrapassou 1 milhão e 200 mil dólares, uma alta de quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Embratur. A Advocacia-Geral da União entrou com uma nova ação contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu provisoriamente a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Em entrevista à TV NBR, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou sobre o assunto. Na noite desta quarta-feira, a Advocacia-Geral da União recorreu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal. A iniciativa é para suspender a decisão do ministro Gilmar Mendes, que na semana passada concedeu uma decisão provisória contra a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil. A ação se soma a outras do governo que já tramitam na Suprema Corte. Em síntese, são um conjunto imenso de medidas que estão sendo discutidas justamente por força de que nós entendemos que não há nenhuma invalidade, nenhuma nulidade, nenhuma ilegalidade na nomeação feita pela presidência Dilma Rousseff em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Teori Zavascki, também do Supremo Tribunal Federal, acatou parte de uma ação do governo. O governo determinou que o processo e a interceptação telefônica de uma conversa entre a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Na visão do ministro da Advocacia-Geral da União, a decisão revela que a divulgação do áudio por parte de um juiz de primeira instância do Paraná foi uma grave ilegalidade. Diante daquela interceptação ou daquelas interceptações telefônicas, se entendesse que havia a possibilidade de ocorrer algum ilícito, teria encaminhado aquele material para o Supremo Tribunal Federal em sigilo, jamais tê-lo juntado num inquérito e ainda permitido a sua divulgação. José Eduardo Cardoso falou ainda sobre as citações dos nomes da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Segundo Cardoso, a delação de Delcídio não merece credibilidade. A investigação premiada é, na verdade, um depoimento que faz com que investigações devam ocorrer. Dá uma orientação em relação a um universo a ser investigado. Jamais, efetivamente, algo que deve ser colocado como uma prova inquestionável, como uma prova intransponível. Que se investigue e se verá que a delação do senador Delcídio Amaral, em momento algum, se sustenta minimamente diante daquilo que ocorreu. É uma delação feita por alguém que desejava vingança, por alguém que desejava sair da prisão. E aí, combinando as coisas, procurou atingir o governo, conforme a empresa já anunciava antes da própria delação ser feita. Portanto, uma delação que não merece a menor credibilidade. E hoje, em entrevista a alguns dos principais jornais estrangeiros, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que não existem justificativas para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la do cargo deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Segundo o jornal inglês The Guardian, a presidenta Dilma Rousseff voltou a reafirmar que não existem justificativas legais para o seu impedimento e advertiu que tentativas de retirá-la da presidência ilegalmente deixariam cicatrizes na democracia brasileira. Ainda de acordo com o jornal britânico, na avaliação da presidenta, a oposição não aceitou a derrota nas eleições presidenciais de 2014 e aposta em um cenário de quanto pior, melhor. A presidenta também expressou indignação com a divulgação do grampo de uma conversa dela com o ex-presidente Lula. Para Dilma, a violação de privacidade vai contra a democracia, na medida em que quebra o direito de cada cidadão à privacidade. Segundo Dilma, o correto seria encaminhar as escutas para a Suprema Corte e não para a imprensa, como foi feito. De acordo com o diário americano The New York Times, Dilma defendeu ainda a indicação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, ressaltando suas habilidades para a negociação política em um momento de intensa pressão sofrida pelo governo. A presidenta fez questão de ressaltar que a nomeação de Lula nada tem a ver com uma suposta tentativa de protegê-lo de investigações. De acordo com o jornal espanhol El País, Dilma Rousseff afirma que querem sua renúncia para evitar que a tirem do cargo de forma ilegal. A presidenta disse ainda que o processo de impedimento é um golpe contra a democracia. Os jornais destacaram ainda que a presidenta Dilma Rousseff garantiu que não existe a possibilidade de renunciar e que, em caso de impeachment, irá apelar da decisão em todas as instâncias legais. Os trabalhadores já podem tirar o registro profissional pela internet. O sistema desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social permite que o documento seja impresso de qualquer computador, mas é preciso depois levar pessoalmente os documentos solicitados. Hoje o Ministério do Trabalho concede registro profissional a trabalhadores de 14 categorias regulamentadas por lei. Todos os detalhes estão no site do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Os auditores fiscais do trabalho decidiram terminar hoje a greve depois de um acordo com o governo federal. A proposta prevê reajuste salarial e um bônus de eficiência com base em metas da inspeção do Ministério do Trabalho. Com a decisão, os auditores voltam ao trabalho na próxima segunda-feira. Durante os Jogos Olímpicos, 146 ambulâncias vão reforçar a assistência à saúde dos torcedores. 30 milhões de reais foram liberados para o estado do Rio de Janeiro para a compra de insumos e combustível. Depois das Olimpíadas, as ambulâncias vão ser entregues a outras cidades para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, de todo o país. Também vão ser contratados 2.500 profissionais de saúde temporários, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Vão estar disponíveis ainda 130 leitos nos hospitais federais e institutos do Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde lançou hoje o aplicativo Guardiões da Saúde, que pode ser baixado em qualquer celular. A ideia é que o usuário informe no aplicativo sua condição de saúde todos os dias, para que o governo faça um mapeamento das ocorrências de sintomas parecidos em determinadas regiões. Assim, vai ser possível detectar mais rápido doenças e adotar providências para informar e proteger a população. Pelo aplicativo, também é possível ter orientações sobre as doenças mais comuns no Brasil, como as transmitidas pelo Aedes aegypti. Além disso, o usuário também vai receber a localização de UPAs e farmácias mais próximas. O aplicativo Guardiões da Saúde pode ser baixado de graça em qualquer smartphone. E neste feriado de Páscoa, o Ministério da Saúde faz um alerta para que as pessoas reforcem os cuidados de combate ao mosquito Aedes aegypti. A ideia é reservar pelo menos 15 minutos do feriado para vistoriar as casas. Para quem for viajar e deixar a casa sozinha, a recomendação é, antes de sair, fazer uma vistoria, para eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como pratinhos com vasos e plantas e lixeiras. Hoje é dia mundial de combate à tuberculose. Profissionais de saúde fazem um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento da doença. A tuberculose é uma doença contagiosa grave, transmitida de pessoa para pessoa, que afeta principalmente os pulmões e pode matar. Tem como sintoma maior a tosse por mais de três semanas, com ou sem secreção, mas pode causar também perda de peso, febre baixa e suor noturno. A tuberculose é uma doença de elevada prevalência em todo o mundo. É uma doença que acomete particularmente os pulmões, mas pode se manifestar em várias outras partes do corpo. A transmissão é por partículas que saem na saliva ou mesmo na tosse de pessoas contaminadas pela micobactéria. Mas os dados do Ministério da Saúde mostram que a incidência de casos da doença caiu 20% nos últimos 10 anos, chegando a 30,9 ocorrências para cada 100 mil habitantes em 2015. A taxa de mortalidade também foi reduzida em cerca de 15% no mesmo período. E o Brasil chegou com três anos de antecedência a uma das metas de desenvolvimento do milênio, de reduzir pela metade o número de mortes causadas pela doença até 2015. Apesar da queda, no ano passado foram notificados cerca de 63 mil novos casos no país. E para combater essa doença, uma das principais armas é a informação. Por isso, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, profissionais de saúde chamaram a atenção da população para esse tema. Aqui em Brasília, a ação aconteceu em vários pontos, como na rodoviária. Pensava que a tuberculose era alguns dias e depois acabasse, mas não, existe um tratamento. O Ministério da Saúde também está fazendo campanha sobre a importância do diagnóstico e do tratamento em redes de televisão, rádio, mídias sociais e outros meios. O jogador de futebol Tiago Silva, que foi diagnosticado com a doença em 2005, recebeu tratamento pelo SUS e foi curado, agora é personagem da campanha. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. O tratamento para a doença é oferecido de graça em todo o país no Sistema Único de Saúde e dura pelo menos seis meses. É importante segui-lo até o final, mesmo depois da melhora dos sintomas. Qualquer sintoma respiratório, tosse há mais de três semanas, febre baixa, principalmente nos períodos da tarde, cansaço, perda de peso, falta de apetite. Essa tosse pode ser com ou sem expectoração, que as pessoas procurem um serviço para que as providências sejam tomadas o mais rápido possível. Hoje no Brasil existe uma rede de diagnóstico rápido da tuberculose com 160 equipamentos para exames em laboratórios. Para este ano já foram comprados 70 novos aparelhos e 250 mil testes para serem distribuídos. Com a chegada do feriadão já tem muita gente com o pé na estrada e o policiamento vai ser reforçado nas rodovias do país. A gente conversa agora com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes sobre a Operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, Luana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal vão estar nos trechos onde geralmente há mais acidentes e também naqueles onde são registrados mais crimes. Mas quem tem mais informações sobre a Operação Semana Santa é o João Francisco Ribeiro Oliveira, que é coordenador de controle operacional da PRF. Boa noite, João. Como é que vai funcionar essa operação? Boa noite, Luana. Boa noite, telespectadores. Nós vamos fazer todo o nosso planejamento estratégico a serviço da sociedade. A gente vai desempenhar basicamente os serviços voltados a segurar a livre circulação nas rodovias federais, reduzir a acidentalidade, ou seja, reduzir a violência no trânsito, combater a criminalidade e aumentar a percepção de segurança. Há um trabalho de educação e de prevenção nesse sentido? Isso. Como é que nós faremos isso? A gente tem todo um levantamento estatístico, vamos reforçar o policiamento ostensivo em ações de prevenção, tanto no policiamento, propriamente dito, de fiscalização, quanto também em ações de educação para o trânsito para conscientizar os condutores e os passageiros de veículos de transporte coletivo. Agora, também uma restrição para veículos com carga pesada, né? Como é que isso vai funcionar? Já é costume, já é um procedimento que a Polícia Rodoviária Federal adota nos feriados prolongados e que a gente sabe que vai aumentar de sobremaneira o fluxo de veículos nas rodovias, restringir a circulação de veículos de grande porte, ou seja, aqueles que precisam de autorização especial para trafegar, ou as combinações de veículos de carga também. Então, para aumentar a possibilidade do fluxo ter, efetivamente, uma condição melhor de conforto para quem estiver utilizando a rodovia, a gente restringe a circulação para esses veículos pesados. Então, desde hoje, às 16 horas, até a meia-noite de hoje, e também nos outros dias, conforme uma tabela que, inclusive, está disponível para toda a população no site da PRF, esses veículos que se enquadram nessas características de grande porte têm a restrição de tráfego em rodovias de pista simples. Certo. E há também algumas dicas para quem vai pegar a estrada, né, João? Quais são essas dicas? Basicamente, a gente sabe que, por melhor que seja o trabalho da Polícia Rodoviária Federal de Prevenção e também de todos os outros órgãos de trânsito, a situação depende, basicamente, do condutor. Então, antes de mais nada, é tentar planejar a viagem da melhor forma possível para que a pessoa que está viajando não precise recuperar o tempo perdido na estrada. Então, eu tenho que planejar antecipadamente de que forma ele vai fazer esse deslocamento para chegar com segurança na família, que ele vai viajar, enfim. E também fazer uma vistoria preliminar do veículo. Basicamente, boa parte dos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas não consumissem bebida alcoólica, se planejassem melhor a sua viagem, para que respeitassem todas as regras de circulação e também se vistorassem os seus veículos. Perfeito, João. Obrigada pela sua participação aqui no NBR Notícias. Bom, o site da Polícia Rodoviária Federal, para verificar essa tabela que o João falou com os horários de restrição para veículos de carga pesada, é o www.prf.gov.br. Uma outra dica importante para quem vai viajar de ônibus, aliás, é verificar se a companhia tem registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já para quem vai viajar de avião, é importante, Renata, que esse passageiro chegue no aeroporto pelo menos uma hora e meia antes do horário do voo, por causa da movimentação aí que deve ser, que deve estar maior nessa temporada. A expectativa das autoridades é de que só neste feriadão, na Semana Santa, sejam registrados 1 milhão e 380 mil embarques e desembarques nos 60 aeroportos administrados pela Infraero. Voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana. Boa noite. Foi realizada essa semana em Brasília a Conferência Nacional Temática de Assistência Técnica, Extensão Rural e Meio Ambiente. Durante o encontro foram elaboradas 30 recomendações que vão ser levadas a uma etapa nacional, que será em maio, em Brasília. Entre as recomendações estão o uso sustentável do solo e da floresta e a implementação de um sistema de crédito diferenciado para incentivar a produção agroecológica. A importância do trabalho de assistência técnica e extensão rural é o que vamos mostrar agora na reportagem de Leandro Larcon. Na chácara do aposentado Maurício Soares da Fonseca, localizada no Paranoá, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, tem um pouquinho de tudo. Tem acerola, cana, banana. O que mais, senhor Maurício? Tem goiaba, tem mexerica, tem laranja ali. É tanta coisa que dá até para tirar um dinheirinho na feira. Eu vendo abacate, eu vendo caldo de cana, eu vendo acerola, eu vendo mandioca, mandioca eu plantei, está toda plantada. A nossa equipe acompanhou a visita do pessoal da EMATER do Distrito Federal, responsável por dar assistência técnica e extensão rural aos agricultores da região, a chácara do seu Maurício. A equipe veio até a fazenda depois que o filho dele pediu uma ajuda para melhorar a produção e também a renda. O extensionista rural da EMATER explica como eles fazem isso. A gente passa para as pessoas as tecnologias necessárias para produzirem os alimentos, para melhorar as suas rendas, para melhorar a questão ambiental também. Tiago conta ainda que o trabalho é contínuo, ou seja, não se resume apenas a uma visita. Além disso, a EMATER procura atender o número mais variado possível de agricultores. A gente trabalha com uma cooperativa de flores, de produção de flores, a gente trabalha com grupos de orgânicos, que são trabalhos bem frequentes da gente. Grupos de compra de ração, projetos de crédito, quando a pessoa precisa de um aumento de capital, então a pessoa pode fazer um projeto de crédito junto com a gente. São esses tipos de coisas que a gente faz. Entre 2011 e 2015, o Ministério do Desenvolvimento Agrário fechou 539 contratos de assistência técnica e extensão rural, como o do seu Maurício. No mesmo período, cerca de 622 mil famílias de agricultores familiares foram beneficiadas. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo feriado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias do Desenvolvimento Agrário. NBR Notícias do Desenvolvimento Agrário.